1, 2, 3 Yadam, voltado desde o início, Yadam Tu já caminhou até aqui, Yadam Entra a luta de uma vez, Yadam Tu já caminhou até aqui, Yadam Entra de uma vez na luta Faz o teu jogo, a tua pegada Você primeiro, Alas Já é nosso, Yadam Tamo bem Ele errateou, ele vai pro chão Se ele erratear, ele vai pro chão, Yadam Sempre pegada boa Colocou a mão no kimono, pegada boa, Yadam Aê, tá na nossa agora, Yadam Vem cá, Azul Alas Tranquilo, tranquilo A gente tem 10 minutos Vamos abrindo, fechadinho, Yadam Preciso ficar firme, Yadam Senão pode voltar e depois subir de novo Não tem problema Girar, girar, girar Já passou Não, 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 Alas Liga, liga, liga Não aceita, não aceita, Alas Não aceita Pique, empurra ele Empurra ele, empurra Empurra, não para Não para De frente pra ele, Alas Nós estamos grandes Cuidado no giro, ele vai girar Ele vai girar Fica colado nele Colado nele Pegada de bola cruzada forte, Yadam Tem que ter essa pegada forte Nós estamos bem, Netanyi, já senti o peso já Se ele girar, que vai acompanhar ele, vai cair enxapado Vai cair enxapado no 100kg Vai cair enxapado no 100kg Boa, tá na meia, tá em casa, Alas Atenção para a última chamada Atleta Fernando dos Santos Rosa Da casa do Cresce Falou com o parecer na área de aquecimento Com o governador da frente Presta em casa Muita pressão, Netanyi Muita pressão, Netanyi Estão animados Tem tempo, né? Vem, mm, queira ainda Vai entrar em minha cabeça, tá? Você deitando Deixa eu ligar por ele 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 Tá vendo? Valeu, eu tiro o campeonato aí Não, filho, não é papai que tá aí. Tá pesado aí, Adam, tá pesado. Vou tentar afastar de você, ó. Mais fácil. Isso, isso, boa. Pesado, Yacan, pesado. Bora que vai levar, bora que vai levar. Não vai aceitar nada, Yacan. Não vai aceitar nada, Yacan. Não vai aceitar nada, Yacan. Olha o leg, olha o leg, olha o leg. Cuidado o joelho aí, o leg lock, Yacan. Aí. É que dá na perna agora, assim. Vai subir. Aê! Bota pra baixo, bota pra baixo, bota pra baixo. Bota pra baixo, Yacan. Vai botar pra baixo, Yacan. Aê, já não tem mais single. Já não tem mais single. Dá-lhe uma explosão no ombro. Já não tem mais single aí, Yacan. Ele já sentiu que ele não vai ver te botar pra baixo. Ele já tá torto. Ele já tá torto, Yacan. Ele já sentiu que não vai te botar pra baixo. Ele já tá desistindo, Yacan. Ele já sentiu o joelho no chão. Bora, Yacan. Boa, Yacan. Vai de novo, hein. Yacan, o jogo dele é subir de single. O jogo dele é subir de single. Vai nascer. Ele tá cozinhando a luta. Ele não vai abrir o jogo, não. Ele não vai abrir aí. É você que tem que gaspar. Ele vai ficar cozinhando o jogo aí, hein. Puxa a manga dele. Puxa a manga dele. Se ele não abrir a meia, ele não vai fazer nada, Yacan. Puxa a manga. Mão na frente do rosto. Ah, cara. Vou lá na frente do rosto. E aí. Aí. Não tem nada aí, Yacan. Lamar tuition. Aí, já voltou, já voltou. Já voltou. Já voltou. Vamos, porra. Oh, o Yacant. Tá girando perfeito sobre ele, Yacan. Existe o livro, Yacan. Mão na frente do rosto. Esse é bom, Yacant. Esse é bom. Levanta. Essa é boa, Vietão. Ele vai girar de quatro de novo. Ele vai girar de quatro de novo, Vietão. Leva Wallace. Aê, aê, chapa aí, chapa aí. Quase pro aê, Wallace. Vamos aceitar, Wallace. Tentado. Goa no Wallace. Goa no Wallace. Mão na frente do rosto. Mão na frente do rosto. Não, não, não aceita, pô. Tentado. Goa no Wallace. Goa no Wallace. Força, Wallace. Não para. Não. Põe, Vietão. Corri, cara. Wallace, a luta não acabou. Wallace, a luta não acabou. Vamos embora. Ele tá cansado, Vietão. A luta não acabou, Wallace. Vietão, Vietão. Abre a lapela. Essa é a tua posição, Vietão. Confira que tu tá bem. Tu tá sobrando no gás, Vietão. A gente tem quatro minutos pra trabalhar. Tu escolhe o momento. Ele tá cansado, Vietão. Morreu. Olha o momento. Joelho na barriga e estica o outro. Joelho na barriga e estica o outro. Vai subir, Vietão. Pode ir que ele morreu. Vamos embora. Pode ir, Vietão. Ele morreu. Bora, Wallace. Isso. Pesado. 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 Fecha o espaço, Vietão. Vietão, ouvira o quadril dele pra ele não girar de quatro. Ah, não. É aquela, não. Nós estamos bem demais, Vietão. Tá 3x0 pra nós. Vamos administrar, vamos jogar ele. Vamos aproveitar esse momento aí. A gente tá mexendo, Vietão. A gente tá bem. A gente tá bem. A gente tá mexendo. A gente tá mexendo, Vietão. Quando tu sentir que dá pra fazer aquela tua outra fase, Vietão, tu tá bem demais, cara. Vai pegar, Vietão. Vai pegar, Vietão. Ele tá mexendo no sentido. Tá bem demais assim, Vietão. Confiar, Vietão. Confiar, Vietão. Não. Vai de novo. Vai de novo. Vietão. Vietão, vietão. Muito joelhe mais tá aqui. Vietão, Vietão. Vietão, vamos. Não, não. Vietão, vietão. Vietão, vietão. A pressão na ordem. Vietão, fique de fiel. Continua com a pressão. Não, não. Não, não. O que você não vai fazer o jogo? Você vai bater a sinalização. Você vai bater a sinalização. Vai continuar o jogo! Pressione a compensação. Vai adicionar a compensação. Ae! Mas a bala da fritura é o jogo. Está mexendo o jogo. No seu peito, você não vai. No seu peito, você não vai, no seu peito. Você não vai, no seu peito. No seu peito. No seu peito. Continua a sinalização! Obrigado, senhor presidente. 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 Obrigado, senhor presidente.